E aqui no Brasil, governadores, prefeitos e gestores têm até hoje para enviar, por meio da plataforma Mãos à Obra, as informações sobre os empreendimentos parados. A atualização é necessária para que o governo possa disponibilizar os recursos à finalização de cada obra. A iniciativa prevê a retomada de empreendimentos nas áreas de saúde, educação, esporte, cultura e infraestrutura.